Esse cara não é navio Eu vou usar o Estou aqui. Vamos ver um vídeo aqui. Tchau, senhor. Tchau. Eu tenho um pouco de novo. Estou aqui com um pouco? Estou aqui com uma foto? Estou bem? Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está com uma coisa Você está com você Fotoografia Fotoografia Vídeo, olha lá Vídeo, olha lá Vídeo, olha lá Vídeo 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 Vamos fazer uma pausa. Você não consegue ver aqui. Você não consegue ver aqui. Você não consegue ver aqui. Eu vou pegar aqui.